Bem, eu queria primeiro agradecer a todos vocês que decidiram fazer esse encontro no Brasil. Eu penso que o companheiro Dalema é testemunha de quantas vezes nós discutimos a necessidade de criar, junto aos setores progressistas, aos setores de esquerda, aos setores socialistas, a ideia de construir um novo sonho, de construir uma nova utopia, de construir um novo pensamento econômico, de construir, por que não dizer, uma nova governança para os setores progressistas. Eu tive a oportunidade de ser presidente do Brasil durante oito anos e de conviver com quase todos os governos dos países de todo o mundo. E a impressão que eu tive, quando surgiu a crise do subprime, em primeiro lugar, em 2007, final de 2007, depois com a quebra do Lehman Brothers em 2008, a impressão que eu tive é que o mundo não tinha governo. A impressão que eu tive é que nesses tantos anos de paz que o mundo passou, sobretudo nos países mais ricos, a governança foi terceirizada e os dirigentes políticos eleitos para dirigir, para tomar posições, se subordinaram à terceirização dos burocratas. Eu digo isso porque participei de todas as reuniões do G8, participei até 2010 das reuniões do G20 e foi exatamente nas reuniões do G20 em que eu descobri a carência de lideranças políticas para tomar decisão na hora de crise. Na hora de uma crise, a decisão é eminentemente política e a decisão não é técnica. Eu lembro da lema, não sei se você estava presente, numa reunião última que nós fizemos no Palácio de Mancloa, com o companheiro Sapateiro, estava presente e outros companheiros da Grécia, estava presente o companheiro Sócrates de Portugal, estava presente o ex-primeiro-ministro Felipe Gonzalez e a gente discutia a necessidade dos partidos socialistas, que eram muito poucos naquele momento que governavam o país da Europa, tinha Portugal, tinha Espanha, tinha Grécia, que fizesse um discurso explicando para o povo a razão da crise, que não aceitasse aquilo que a imprensa vinha dizendo que a crise era culpa dos socialistas portugueses, dos socialistas espanhóis e dos socialistas gregos. Era preciso que as pessoas explicassem à população e não assumissem a responsabilidade. Eu não sei por que nenhum companheiro conseguiu fazer um discurso para explicar a origem da crise e não se defender da crise. O dado concreto é que a crise não teve solução até agora. O dado concreto é que ela tem causado problemas em vários países do mundo, uns sofrendo mais, outros sofrendo menos. E mesmo aqui no Brasil, é importante lembrar que eu fui a Copenhague em 2008, quando nós conquistamos as Olimpíadas, e eu lembro do entusiasmo que eu falei, que falou o presidente do Banco Central do Brasil, dizendo que nós chegaríamos em 2016 a ser a sexta ou a quinta economia do mundo. Eu acreditava nisso. Eu tinha consciência que era possível o Brasil ter avançado mais. E eu tinha consciência naquele tempo que os europeus, os americanos e os chineses iriam saber lidar com a crise, porque quando a crise era só no Brasil, todos eles sabiam. Eu, sinceramente, quando a crise brasileira nos anos 80, nos anos 90 até 2000, eu lembro como era fácil qualquer economista de outra parte do mundo, representante do FMI, representante do Banco Mundial, descer no aeroporto aqui no Brasil, dizendo como resolver a crise no Brasil. Eu me lembro quantas vezes a gente assiste o vizinho nosso brigar com a esposa dele e você, dentro do seu apartamento, você acha que teria a solução para evitar a briga do vizinho. E quando a briga é na tua casa, você descobre que é muito difícil encontrar uma solução para uma coisa que parece simples. Na crise mundial, nós afirmávamos que a única forma de evitar que a crise perdurasse muito tempo era a gente evitar o protecionismo e era a gente não permitir que houvesse problema no comércio exterior. Era para que nós incentivássemos o crescimento do comércio, sobretudo, que os países mais ricos ajudassem a financiar as exportações para os países mais pobres se dotarem de avanços tecnológicos para poderem se desenvolver e até continuar comprando as coisas dos países mais avançados. Era uma mera ilusão, isso não aconteceu. E hoje, nós estamos diante de uma crise de desemprego sem precedentes. Eu acho que, depois da crise de 29, nós nunca tivemos uma situação como a que nós temos hoje. Nós temos um mundo rico fracassado, nós temos os BRICS vivendo o problema sério e nós temos a América Latina retrocedendo, não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da democracia. A Michelle Bachelet enfrenta problema no Chile, nós vimos o que aconteceu com a Cristina na Argentina, inclusive, quando os setores progressistas se dividem, nós vimos o que está acontecendo no Equador, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo em vários outros lugares. E, portanto, nós temos que ter em conta que o Brasil vive o mais longo período de democracia dos seus 500 anos. Se a gente pegar 1985, quando foi eleito do primeiro presidente civil depois do golpe militar, a gente terá 31 anos de democracia. Se a gente pegar a aprovação da Constituição em 88, nós teremos só 28 anos de democracia. E veja que a elite brasileira não suporta 28 anos de democracia. Não suporta. ela não suporta a perspectiva de um partido ou PT ou um partido progressista continuar governando o Brasil. É insuportável. E é bom lembrar e vocês levarem na cabeça de vocês que aqui no Brasil, nesse momento, não existe partido de oposição. Existe uma imprensa ideologicamente definida, ideologicamente definida, não é aquela imprensa que faz a crítica e a posição política via editorial, mas que na informação é correta, é honesta. Não. Aqui eles fazem política na primeira página e na última. até nos obituários eles fazem política. Ou seja, tal é a necessidade de criminalizar o PT, criminalizar os setores progressistas e agora estão querendo até criminalizar a parte mais progressista do movimento sindical. é importante que a gente tenha em conta que o Brasil é um país um pouco estranho, tem uma elite muito estranha. Nós somos o último país da América Latina a abolir a escravidão, se não me falha a memória. O Duz falou um pouco sobre isso. Nós somos o último a mulher conquistar o direito de voto. Nós vamos o último a abolir a independência. E para a gente deixar os argentinos felizes e os intelectuais brasileiros que governaram esse país triste, a gente lembra que em 1918 a Argentina já estava passando pela sua primeira reforma universitária e o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1922. 400 anos depois de descoberto. A República Dominicana da Lema teve apenas 15 anos depois já teve universidade. O Peru em 1550 já tinha universidade. a do Brasil foi só em 1922. Isso demonstra o quanto uma parte da elite econômica desse país e da elite política foi perversa com relação a permitir a subida de um degrau das pessoas mais pobres. Durante um século o Brasil só conseguiu colocar 3 milhões e meio de jovens na universidade. Durante um século. Ou seja, a Argentina tem quase 40% ou mais de jovens de 18 a 24 anos na universidade. O Chile tem mais de 40% de jovens de 18 a 24 anos na universidade. O Brasil somente agora chegou a 18. a 18% de jovens na universidade. Isso porque nós conseguimos em 12 anos dobrar o número de estudantes universitários no país. Só para vocês entenderem o que está em jogo nesse país nesse momento. Tirar a Dilma é apenas um gesto. Tirar a Dilma do jeito que eles querem tirar é o maior ato de ilegalidade feito a partir da revolução de 64 do golpe militar. Porque no golpe militar eles tinham alguns argumentos de que o presidente era comunista, de que o presidente tinha proposto uma reforma agrária à margem de todas as rodovias brasileiras, de que no tempo da guerra fria o comunismo estava avançando nesse país. Que portanto era preciso derrubar a esquerda para acabar com a corrupção. O argumento é sempre o mesmo, acabar com a corrupção. Foi assim que Hitler cresceu, foi assim que Mussolini cresceu e assim que a direita cresce em todos os países da América Latina. aqui no Brasil o vice-presidente é constitucionalista, é advogado e ele sabe que a Dilma não cometeu nenhum crime que lhe permite sofrer impeachment. Mesmo assim eles resolveram tomar uma decisão política. mesmo assim porque não há um julgamento do crime na votação dos trezentos e poucos deputados que votaram pelo impeachment só quatro falaram de crime de responsabilidade. O entanto caçar a Dilma é uma necessidade de caçar o PT. Caçar a Dilma é a possibilidade de dizer o PT não volta tão cedo a governar esse país. É isso que tem em jogo nesse país nesse momento. Eu não gostaria que vocês acreditassem apenas naquilo que o PT fala. Eu fico me perguntando como é que pessoas que participaram junto conosco que foram para a rua contra os militares que foram para a rua para pedir constituição nova, que foram para a rua para lutar contra o arbítrio, nesse momento estão cometendo o mesmo crime ou mais grave do que aquele crime que eles foram vítima. Porque naquele tempo era um gesto de força dos militares. hoje hoje é um gesto de livre e espontânea vontade da direita brasileira. Dos setores conservadores desse país que não suportam mais a esquerda governar o país. Eu estou convencido que aqui no Brasil vai ter muita luta. Esperem que viveremos momentos de muito combate democrático. Porque não é possível aceitar que um canal de televisão ou que um jornal governa o país. Não é possível aceitar que meia dúvida de jornais ou algumas revistas digam quem é bom ou quem é ruim para esse país. quem tem que dizer isso é o povo brasileiro. Esse mesmo povo que no Brasil elegeu um metalúrgico, esse mesmo povo que na Bolívia elegeu um índio, esse mesmo povo que teve coragem de votar numa mulher no Chile, numa mulher na Argentina e numa mulher no Brasil. Uma mulher que decidiu... Então, companheiros e companheiras, eu estou falando coisas que vocês já viveram nos países de vocês. Acho que todo mundo sabe. A Itália, mais do que ninguém sabe o que significou a Operação Em Mãos Limpas. Prenderam 900 pessoas, me parece que 14 pessoas se mataram, prenderam não sei quantos empresários. O resultado da moralização foi a eleição de Belusconi. Esse é o resultado. E aqui no Brasil, para combater tudo isso, eles querem pela via indireta eleger um presidente. E eu quero que vocês saibam que nós do PT vamos resistir. Nós do PT vamos lutar. Porque com a democracia não se brinca. Muita gente, muita gente morreu para a gente conquistar a democracia. jovens, velhos, comunistas, operários, muita gente, intelectuais, deram a vida para a gente chegar aonde nós chegamos. Inclusive, alguns dos que querem dar o golpe agora foram vítimas, foram exilados, foram morar no exterior. e quando voltaram e que eu pensava que estava consolidada a alma democrática dessa gente, eu sou frustrado vendo que eles estão pensando exatamente aquilo que os seus algozes pensavam há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Portanto, querido com o Pedro, eu quero inclusive agradecer à imprensa estrangeira que está dando uma lição de moral à imprensa brasileira, fazendo uma cobertura dizendo apenas a verdade. Nós não queremos que defenda a Dilma, nós não queremos que defenda o PT, nós só queremos que defenda a verdade. Apontem um crime de responsabilidade da Dilma, apontem uma falha jurídica nela. Tem problemas? Tem. Tem problemas econômicos, tem conduções equivocadas que o PT discorda do governo, mas se erro de governo, momento ruim na economia for para levar a presidente a impeachment e primeiro ministro a um voto de desconfiança, ninguém dura dois anos em nenhum país do mundo. Portanto, como disse o Dulce, no discurso que eu ia fazer, nós só queremos uma coisa, respeitem o voto popular e se querem ganhar as eleições, esperem para 2018, esperem para 2018, vão para as eleições e quem ganha leva. Da Lema, ninguém perdeu mais eleições do que eu nesse país. Eu sou especialista em perder eleição, eu perdi 82 para governador, 89 para presidente, 94 para presidente, 98 para presidente. Eu perdi quatro vezes. E vocês não viram um protesto meu por ter perdido as eleições. Agora, só porque não agamos quatro diretos, eles estão incomodados. Eles se preparem, porque se eles pensam que vão destruir o PT, se eles pensam que vão destruir a nossa motivação, é só olhar para a rua e ver a diferença do povo que está na rua. Do nosso lado, tem uma juventude ávida, ávida para discutir política, ávida acreditando que sem política não há saída. E do outro lado, é a turma que nega política, que político não presta, que político é tudo ladrão, que político é tudo corrupto, e nem sabem quem votaram na última eleição, nem sabem. E essa disputa vai acontecer no Brasil, entre aqueles que acreditam piamente, que somente através da democracia, somente através do respeito ao voto popular, somente através do respeito às instituições democráticas que nós criamos, é que a gente vai consolidar a democracia. Se alguém está cansado de democracia, é bom avisar que nós do PT começamos a gostar dela agora e não vamos parar de defendê-la. Muito obrigado pela solidariedade. Aplausos. 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 Aplausos.